E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui no canal, lançamento, jogo que acaba de ser lançado, tem poucas horas aí, e a gente já tá trazendo aqui, jogo na tela, pra vocês aqui, é um jogo dos criadores de Rick e Morty, a gente vai puxar o game aqui, vamos ver como é que ele tá, vamos trazer essa gameplay inicial, então pra quem já curtiu, vai deixando aquele like, ativa o sininho, compartilha muito com a galera, e não se esquece de se inscrever no canal do Nóbrega, que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade, beleza? Vamos ver como é que tá o game, dá aquele check lá, beleza? Pra cima, vamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! NextPlayGamer chegando com a gente, seja bem-vindo! Quem é isso? Quem são essas pessoas em cima de nós? Eita caraca! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Eita caraca! Tchau, tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? Ei, abrime! Você vai escutar lá todo dia? A mamãe e o pai acabaram de sair. Espera aí, acho que eu tenho que pegar... Olha o Elton aí, a iCloud chegando aí. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos! O que é isso, garota? É bem-vindos! A mamãe e a pai estão saídas por toda semana. Nós podemos fazer o que querermos. Eita, caraca! Olha isso! Aqui, come on, tenta algo. Não, não! Sai fora, sai fora! Você sabe o que é bom para a sua depressão. Ok, nós vamos totalmente irá reagir. Olha o Elton chegando aí. Eu não posso esperar. Eu tenho que texar à Jen e ter certeza que ela trouxe a coisa boa. Uou! 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 Tá, ok, ok, tá. O que está acontecendo com o seu... Tá, ok, eu vou escolher um personagem. Olha que maneira legal de escolher um personagem. Ah, você sabia que ela quase tinha uma DUI? Não me diga a ninguém. Isso é um segredo, mas todo mundo já sabe. É realmente assustado. As pais tiraram o seu carro, o que é mal, porque nós pudemos colocar duas pegas em seu tronco. Eu quero dizer, o que é, eu acho que Oliver... Ah, finalmente, aí você está. Eu senti como eu estava perdendo a minha mente. Então, você quer algum ou não? Ok, mais para mim, então. Ok, eu vou ir para a festa. Essa coisa vai me durar toda semana. É muito poderoso. Vamos ver, vamos dar um confere como é que o jogo está. Lançado há poucas horas. Beleza, então, vamos lá, né? Ó, o quarto aqui. Aquela garota ali, eu não lembro o nome dela agora, mas ela fala pra caramba, né? Vocês acabaram de ver aí. E ela estava fazendo consumo de... Dogas. Dogas. Olha ela aqui, ó. A mamãe me disse que eu estava em cargo. Ela fez isso em segredo, então, isso não vai hurtar as suas sentimentos. E o pai disse que ele, flat-out, não te ama. Foi, na verdade, bastante desculpado. Por favor, a mamãe te deixou uma nota no tronco. Vá ler ela. Então, venha me ver fora. Eu preciso de sua ajuda em pegar o barco de partida da loja. Ô, Pael. Não, Pael. Ele é criado. Ele é... Ele é um co-criador do Rick e Maury, né? Digita aí, exclamação jogo, que tem um pouquinho aí da informação do game aí, viu? É, então, aqui nós vamos... É... Tá bom, calma, garota. Nossa, essa garota aqui é chata, hein, velho? Ô, ô, você é chata, hein, tia? Pelo amor, hein, já tô indo. Caraca. Cadê o refrigerador? Masterchef oficial. E aí, mano, beleza? Bora, bora, pra cima. Com amor, mama. Gostado de vacharas para desperdício antes de irmos. Esperamos que... Sabes que te amamos, espero... Ah, ok. Carta da mamãe, né? Carta da mamãe, né? Carta da mamãe. Ó, pelo que eu tô sabendo, a gente vai... Ter que lutar contra um cartel... De alienígena, certo? Cadê ela? Onde ela tá aqui? Que corre e tal? Ela tá lá fora já. Ah, galera, lembrando... E esse aqui é um jogo patrocinado. Tá ok? Eu gostaria de agradecer a empresa, a desenvolvedora que mandou a chave de acesso. Além dele também estar no Game Pass. Estamos... Calma... Calma, garota. Além de vocês estarem vendo agora no meu chat aí também, ó... Game Pass. Três meses de Game Pass PC por cinco reais. É só entrar com esse link aí, beleza? Então, eu acho... Opa! Oh, shit! Oh, o que tá acontecendo? Tente aí, mas fique quieto. O que é isso, cara? Eita, a galera chegando. Agora o game vai ficar bom, hein? Nossa senhora! Eita! Oh, shit! Olha! É o Mr. Pilfrey! Ele tem... O que é chamado? Uh... Demência. Oh! O que tá acontecendo aqui? Martha? É você? Oh, meu Deus! O que eles fizeram com o Mr. Pilfrey? Ele tem... Uh... O que é chamado? O que é que tá acontecendo aqui, gente? O que é que tá acontecendo aqui, gente? Eita! Como assim, mano? O que tá acontecendo ali? O que é que tá acontecendo? ета! O que está acontecendo?! O que? O que é que tá acontecendo aí, mano? Em volta da gente? O que é isso? Não tô entendendo nada, mano. Vamo' Corre, Bergy. Ó, eles atiraram aqui, ó. Atiraram aqui no mano aqui. Certo? Ih, bundão. E ele tem uma arma. Arma, fala! E aí, o que é isso? Olha o chico! Finalmente! Oh meu Deus, finalmente estou livre. Obrigado. Que um maldito. Escute, você pode tirar o chip de inibidor? É a coisa que está me encaixando, só tirar. O que é isso? Caraca, velho. Que isso? Oh, isso me sente muito melhor. Obrigado. Sim, desculpe sobre o círculo. Eu precisava te infectar com os micróbios de translador. É assim como funciona. Eu acho que vocês não têm esses aqui ainda. Escute, meu nome é Kenny. Eu sou um Gatleão. Nós temos que... Oh, o que é isso? Calma, calma. Está acontecendo alguma coisa que eu ainda não sei o que é. Será que eu posso descer ali? Não, não posso. É muito importante que você escute tudo o que eu digo. Ok? É o seu dia de sorte agora. Nós podemos sobreviver isso juntos, se você apenas escutei-me. Os G3, galera, vão transformar sua espécie em drogas. Você pode lidar com uma arma? Porque, sabe, eu tenho um tipo de... F***! Aqui nós vamos! Você está na cabeça! Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Ó. Eita, caraca, velho. O bicho está pegando. Meu, a arma fala. E ela fala muito. E ela fala demais. Será que eu consigo colher alguma coisa aqui, não? Outras armas? Não, né? Parece que não, guys. Mas... Eita. Eita, caraca. Ó o Tiroid aí. Outro Job chegando. E aí, mano. Beleza. Fave de falar, mano. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma voz aqui. Eu tenho uma escolha nisso. Ô, Tiroid, o jogo foi lançado agora. Recente... Deve ter algumas horas que o jogo foi lançado. Dos criadores de Rick e Mori. Temos que ir à base. Temos que... Temos que... Tá, ok, ok. Fica quieta. Fica quieta, arma. Mano, não para de falar um minuto. Ô, tomei. Ô, esse aqui é mais forte, hein? Eita. Eita, caceta. Pega outra arma. Não dá pra pegar outra arma. Meu Deus, fica quieta, arma. Eita, estourou o bang ali. Tá, o que que eu tenho que fazer aqui? Nada, nada. Meu, a arma fala demais. Fica quietinha, arma. Não tem como multar a arma? Não tem. Ó, tá me invadindo a... A nave alienígena. Tem granada? Granada alienígena? Não, né? A nave alienígena? Fica quietinha. Fica quietinha. Não tem como multar a arma. Opa, tem alguma coisa aqui. Boa, boa. Cara, a arma fala mais que o Nobrega, velho. Incrível isso. Não se preocupe com o B. O B está tudo bem. É apenas... Vai bater em breve. Só precisamos plugar essa coisa em poder. Você tem alguma coisa na sua casa? Você sabe... Você vive em uma dessas ruas aqui? Pegue-nos lá. Porque temos que mover. Temos que mover, mover, mover. Pegue-nos que o G3 você viu. Temos que irá se procurar. O B, sobre a propriedade disso... Eu estou esperando toda minha vida. Estou determinado de agir. Espera, entregue-me a frente para alguém que está em frente. Estão atirando da gente, hein? Temos que tomar em frente de fogo e irá fazer o que está deixando a cabeça. Sele necessário não derrotar a cabeça. Como eu tenho um grande desespero? E se ver se você estiver indo para uma espécie ou uma espécie ou uma espécie ou uma espécie ou uma espécie? É... E aí... O b, o que está me derrotando? Está uma espécie. Eita, eita, caceta. Ó, a gente não pode upar essa arma. Caraca, quem tá atirando em mim ainda? Tem uma ali, ó. Muita vez não param de chegar. Tem uma aqui atrás do carro. Se esconde não, tiozão. Ih, tá pelado. Ele ficou pelado, vocês viram? Ai, meu Deus. Quem tá atirando em mim? Corre, Berg. Pra entender o que tá acontecendo aqui. Ai, meu Deus. Vovô da live, e aí, vovô? Tamo junto. Não, pra cá não dá pra pular. Tipo aqui, cara. O que é isso que faz? Estoura? Não, né? Não. Temos bancos, ó. Tá, calma aí, calma aí. Que eu tô avançando. Tem como estourar isso aqui? Não tem. Ok. Gente do céu. Que treta, velho. Peraí, deixa eu ver. Tá, peraí que eu tô vendo aqui o que os outros botões fazem. Tá. Você carrega, tal. É, não tem muito o que fazer assim. Por enquanto, né? Tá, peraí, peraí. Vamos entender aqui. Calma, calma. Jogo novo. Tem que dar manha, né? Vamos entender o funcionamento dele aqui. Tá, eu acho que é pra lá mesmo, não é, não, cara. Ó, ali tem fogo. Ela tremendo. Eita, tem... Ó, esse aqui tá arrumando já umas coisas aqui da picape pra cair de fora. Ah, ei. Ah, se você planeja salvar o mundo, não se preocupa. Eu tenho a cobertura. Valeu, tio. E aí? Eita, caceta. Tá tremendo tudo. Tá, eu não consigo ir no buraco, certo? Tá, não consigo vir pra cá. Consigo passar pra cá, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Pula o duplo. Segura. Não, não dá pra pular. Ai, caraca. Caí no fogo. Caí no fogo, velho. Não consigo pular ali, ó. Deve ter alguma passagem, cara. Impossível. Ah, aqui, achei. Olha ela aqui, ó. Tá escondida aí, né? Oh, obrigado a Deus que você ainda está vivo. Eu apenas matou um alien. Olha, eu tenho sangue na minha boca. Eu acho que nós vamos morrer. Você tem alguma coisa aqui que emite, eu não sei, micrófone? Eu sei que é muito a pergunta. O que? Como uma micrófone? Oh, uau. Eu não consigo entender a sua arma agora. Translator, micrófone, que são contagiosos mas com o policial que se movimentaram passando por toda essa maldita. Não se olhe para mim. Eu não sei o que está acontecendo. A sua arma estava falando sobre micrófone, certo? Então, vá para a micrófone, então. Tá, vamos ver o que vai rolar aqui. Vamos lá. Ai, caramba. O que vai rolar aqui? Eles estão no estúdio. Oh, Deus, os aliens são reales e eles estão no estúdio. Olá, aliens, o que é esse alien? O alien é de Naturas. O alien é de Naturas. Salve, mano. Tamo junto. Muito obrigado. Tô lá com a gente aí. Cartel G3. No time. Let's get out of here. Wait, get out of here? Where are we going? To find somebody who can help. You ever been to the big city? Because you're about to, except that it's a space city. It's a huge space city and you're gonna be out of your element. You better just follow my lead. What? What just happened? Looks like we made it. Welcome to Blim City. Did you just warp our entire house to another planet? Yeah, keep up. We'll be safe here. Now take me outside. Whoa, whoa. You're just gonna leave me here in, in what, space? Are we, are we in space? Yeah, sorry. I know you're a bit shaken up, but you'll be fine. It's better than getting enslaved by the G3. Trust me. I guess that's true. How the hell are we gonna get back to Earth? Uh, we can't. That was a one-way trip. We don't have the coordinates to your planet. Then what about our parents and everyone else? Look, we left because we're trying to save them. That's why we need Gene. So, can we please go find him? Tá. Nós somos transportados ali via essa máquina e o micro-ondas pra um outro planeta. Estamos no espaço agora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos sair e ver. Vamos ver. Vamos sair e ver. Vamos ver. Olha aqui que lindo. Já gostei, hein? Tá me lembrando Borderlands aqui, né? Eu não sei como nós vamos encontrar Gene, mas vamos perguntar. Há todos os tipos de alienígenas aqui. Vamos perguntar. Ele é famoso. Cara, lindo, 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 lindo. Cara, isso aqui. Fomos transportados para o outro planeta. Estamos no espaço. E aí, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui de objetivos, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. É, continue, ponto, tal, menu... É, por enquanto, vamos explorar, né? Vamos explorar. Então, fomos transportados... Cara, que coisa louca, né? Vamos ter que falar com alguns desses alienígenas se esperamos encontrar Gene. Tá. Da nossa casa, de um micro-ondas, uma máquina lá que ele ligou, a gente conseguiu vir para outro planeta, cara. Que coisa maluca, né? E olha isso, cara. Que coisa doida. E aí? E aí, maninho? Tudo bem aí? Qual é? Ó, os pequenininhos estão aqui jogando, comendo. Alguém aqui tem que saber onde o Gene Zeruthian está. Isso é... Vamos continuar perguntando. A gente tem que seguir... Temos que fazer perguntas aqui, né? Opa, ratoeiras com a gente aí. Salve, ratoeiras! Tamo junto, queridão. Tá, aqui eu acho que não vai... Ó, aqui dá para a gente correr. Parece que aqui não vai rolar nada, não, hein? A galera não... Não está afim de bater papo, né? Sabe que você está em uma grande cidade de Alien, e é muito emocionante. Eu entendo. Mas realmente temos que ficar focados e encontrar Gene. Dá para subir aqui. Parece um parque de diversão, né, cara? Ó, a galera andando aqui. Vamos... Ih, cara, qual... Cabeça de cogumelo aqui, ó. Ok, valeu, valeu. E aí? Não, eu não vou matar todo mundo, calma, relaxa, calma. Relaxa, cara. Ih, ó, olha esse aqui. Olha. O cara quer dinheiro para nos ajudar, velho. Olha que nó cego, mano. Ô, Ratoeiras, obrigado, velho. Valeu demais. Obrigado pela bitzeira aí. Ajuda demais o canal, viu? Ó. Valeu demais aí, viu? Muitíssimo obrigado, mano. Cara, quem é que está disposto a ajudar a gente aqui? Ninguém? Vamos falar aqui com esse aqui? Eita, caraca. O cara está lá. Tem normalmente um bom loot dentro, mas nós precisamos algum tipo de dispositivo para abrir. Ok, isso não vai... Desculpe, você tem alguma ideia de onde o Gene Zaruthian é? O que? É meu nome. Eu sou Gene Zaruthian. Mas por que você... Oh, espera. Você provavelmente pensa de um famoso bounty hunter com o mesmo nome como eu. Desculpe, eu só sou um acionador de perigoso. Oh, cara. Oh, isso não é bom. Oh, ok. É. Onde é? Onde o diabo é ele? A cidade sempre tem sido sua headquarters, você sabe? Nós não podemos desistir. Ei, excuse-me, o bounty hunter Gene Zaruthian vive por aqui? O bounty hunter Gene Zaruthian? Ha, você deve estar confuso. Por favor, vá. O que você disse com isso? É. Vamos ter que continuar explorando. Vamos lá, né? Ó. Tem mais um daqueles ali, os quadradinhos ali, ó. Eita, caraca. Tem como atirar nele também, eu não sabia, velho. Desculpa aí, mano. Tá, vamos lá. Nada pra cá. E aqui? Nada aqui. Não dá pra entrar aqui também. Vem a Mari aí. Ô, Mari. Bom dia, querida. Tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vinda. Vamos que vamos, né? Olha esse carro, esse ônibus aqui. Parece um ônibus, né? Muito louco, hein? Olha isso. Top, top. Vamos continuar aqui na cidade. Estamos num planeta alienígena. Queremos informações, né? Tudo jóia, Mari. Beleza. Olha esse aqui, ó. Ei, não, não pegue o hookbug. Isso é provavelmente alguém's pet. Eu não consigo me controlar. Ei, não nem pensem de ir lá para o slug. É, isso é só uma manutenção. Subscrema! É, ok. Tá bloqueado, né? Ok. Ei, calma aí. Nós não temos que pegue a todos. Ok, ok. Tá, ok. Ó, tem mais um daqueles aqui, ó. Ó, tem mais um daqueles aqui, ó. Ó, tem mais um daqueles aqui, ó. Tem, geralmente, algum bom loot dentro, mas nós precisamos algum tipo de dispositivo para abrir. Ah, ele não... Ó, fala com a gente aí, mano. Fala comigo. Ah, tá louco, viu? Vamos lá, vamos lá. Cara, aqui é tudo muito colorido, né? Desculpa, peguei no escuro aqui, mas você está familiar com o Gene Zeruthian? Oh, sim. Ele está sem casa. Ele está dormindo em um bicho perto de você. Eu só passei por ele antes. Eu estou muito feliz que eu puder ser tão útil. O que? Realmente? Ok, bem, muito obrigado. Caramba, ele está sem casa? Você sabe, eu não estaria surpreso se ele está tomando uma rápida naquilo de fora entre as grandes pesquisas de pesquisas, sabe? Então, eu acho que o Gene está dormindo em um bicho perto de aqui. nada ali. Vamos tentar aqui. Olha o Cauã chegando aí. Salve, Cauã! Você sabe o que? Eu acredito que o cara na mesa não é Gene. Isso não realmente faz sentido para mim. Eu estava pensando que ele teria um grande pesquisa de pesquisa. você sabe, nós poderíamos visitar e, sabe, um monte de coisas relacionadas com bounties relacionadas ali. Talvez um recepcionista. Ih, tem chance. Aí, ó. Ele falou que é um vagabundo, né, tal, então achamos, né? Olá? Olha ele aí. Vem lá. Eles vão pegar minha p***. Oh, meu Deus. Isso não pode ser. O que você quer? Você não é o famoso bounties de Gene Zeruthian, você? Quem está me perguntando? Você é realmente Gene? Yeah, eu sou realmente Gene. É me, como no ads. Disappointed? Guess como eu me sinto. Uh, ok, well, whoopsies, we were going to ask for your help fighting the G3 cartel, mas... Kid, do eu look like I can help anyone? I just got evicted. I don't even have a goddamn home. Can you point us in the direction of, you know, a bounty hunter friend that's still working, you know, still has their legs? Ho, 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 ho. Look at that nice house. God damn. Where did I come from? That's a great fucking house. You see that house? Huh? Oh, yeah, I do. Yeah, that's this hairy alien's house, the one holding me. Ah, damn. Can't stop looking at that beautiful house. Yeah, ok. The gears are turning. Maybe I can help you. You can? But you just said... Yeah, 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 yeah. I said I'd help you fight the... Who'd you say? The G3 cartel? Oh, yeah. Come on, that's crazy, but... Ok, whatever. Whatever. Yeah, 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 sure. We'll kill them all. Easy. I've got a fully operational bounty suit in my card over there. Really? That's convenient. Yeah, I could turn that hairy kid of yours into a true blue bounty hunter. But if they die, I want the house. That's the trade. Are you sure? I don't think they've even fired a gun before today. And wait, you want the house in return? Yeah. This is a great deal for you. I mean, you get all my old bounty hunter shit and I might get a house. I don't know. Enough talking. Just be a gun for a second. You, hairy kid, put on the suit. See how you feel. Then make a decision, yeah? I can always just pawn this shit off. Ok, go ahead. Try it on. What choice do we have? Ok. Ele falou que tem um traje muito funcional no carrinho dele e que fizemos um acordo aqui, né? Fizemos um acordo, ó. Eu peguei um traje, tá vendo, ó? Olha aí. You look great, kid. Natural. Definitely not going to die on your first bounty. Alright, I guess we'll give it a shot, but I don't know about this. Ih, olha lá. Ah, yeah, shit. It's still in trial mode. I pawned off the activation license. The ticket should be in one of your pockets. Some loose change, too. Should be enough. Take that down, Mr. Keeps pawn shop, and he'll get you all set up. The suit will help you get there. Hey there, Gene Zaruthian. It's me, Sudo. You're helpful. You're helpful. Before I enable mobility, I just need to make sure your IPA scanner is online. Can you go ahead and give the area a quick scan for me? Okay, perfect. Great job. I've identified your current objective. Head on down to Mr. Keeps pawn shop. Can you see the point? Okay. 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 I'm waiting, but you've got to go ahead and look at that point for me, right? Okay. I'm waiting, but you've got to go ahead and look at that point for me, Gene. Okay. I'll get things set up at your house while you're gone. Okay. Let's just go ahead to Mr. Keeps, I guess. Okay. Então, I have to get help to activate the trash. Eita, it's getting a lot of errors. A lot of errors. Oh, it's getting a lot of errors. Oh, it's getting a lot of errors. I think it's getting a lot of virus. Um, you can close them with me. Tá, eu tenho que vir aonde, cara? Aqui, ó. Meu Deus do céu, cara. O que tá acontecendo? É aqui que eu tenho que vir? Cadê? Onde que é mesmo? Cara, esses spams aqui estão acabando com... Caraca, caraca. Onde é que eu tenho que ir? Meu Deus, mano. Eu não tô conseguindo enxergar nada. Eu acho que o Mr. Keeps está em frente. Você... Você conseguiu isso. Tá, onde é? Onde é? Tinha uma marcação ali, não tinha? Deixa eu ver. Deixa eu escanear aqui. Eu wonder o tipo de equipamento de bounty hunting que Gene está colocando para nós, hein? É meio que emocionante, sabe? Sabe? Pode ser legal. Tá, poderia estar genial. E pá, pá, pá. Ele tá falando um monte de coisas ali. Que mal eu tô conseguindo ler. Será que é pra cá? É pra cá, ó. 60 e... Tá vendo? É aqui, ó. Cara, olha o tanto de spam que abriu na nossa tela. Vocês estão vendo isso? Onde que é? 72 metros. É pra lá, então. É pra cá, ó, que eu tenho que vir, ó. Eu tenho que ativar o traje pra parar com isso. Desculpa, eu não esperava que Gene fosse... ... assim. O que é, freak? Jorb! Conheça o cliente bem. Bem-vindo ao Sr. Keeb's Dipshit. Que é o seu vizinho da cidade, Pai Trap. Pai algo ou não, ninguém mesmo importa. Jorb! Oh, então o Zeruthia não se senta como pôr a sua licença de trânsito. O que? Ele ganhou as trânsito de trânsito? Ha! Ok, então você quer essa licença de trânsito. Mas... Mas é realmente legal. Eu meio que quero ela por mim. Você tem uma coisa suficiente para a gente, Pai! Ok, peça, é o seu! Ok, f***, a licença de ativação acertada. Bounty... ... é o perfeito de ordem de funcionamento. É hora de uma pergunta importante. Você gostaria de me manter aqui como seu advogado permanente? Ah, sim. Essa foi a melhor escolha que você pudesse ter feito. Ok, tchau, tchau agora. Eu vou voltar. Um monte. Ok. Uau, não é ruim. Ele tem suas leituras vitales, level de armazenamento, até minhas biometrizes. O Gene realmente entrou, não é? Eu disse que ele seria ótimo. Perfeito. É o que essa galáxia precisa. Outra boa-for-nato, pão de honra. É, ele está falando para a gente sair da loja dele, no caso, né? E ali está falando, ó. Descubra uma habitação e tal. Ah, ok. Ah, eu tenho que me reunir. Eita, olha aqui. E aí, cabeção, beleza? Tudo bem aí? O que está rolando aí, cara? O que você está fazendo aí? Vai ter um monte de coisa aqui na lojinha, hein? Um monte de traje, ó. Que legal, ó. É manter a pressionada para comprar. Eu acho que eu não consigo comprar isso aí, né? Não, não consigo, ó. Ó. Está vendo? Está falando que não está à venda? Como assim? Ah, não está à venda. Ok, ok. Entendido. A lojinha aqui tem coisa pra caramba, ó. Manter a pressionada para comprar. Ah, o que está acontecendo aí, você está maluco. Jor, o que está acontecendo com você? Olha aquele traje ali, que louco. Caraca, aquele ali eu gostei, hein? Muito bom, muito bom. Pô, tem coisa pra caramba aqui, hein? Ó, bicicleta. Quebrada, né? E aqui? É lixo ali? Reciclador de lixo? Cara, da hora, da hora, da hora. Agora eu tenho que me reunir. Deixa eu ver, eu ligo o scanner. Aí me dá a localização de onde eu tenho que ir. Isso aqui vai ser útil pra caramba, viu? Ó. Opa. Pra cá que eu tenho que ir? Tá, tá. Não causou dano, então tá bom. É ali, 38 metros ali, ó. É aqui, ó. Eita, que é isso, mano? Olha os pequenininhos. Ó, louco, gente, que é isso? Ah, nós estamos... A gente tem que ir... O nome daquela moça que fala pra caramba é Jenny, viu? Jenny. E aqui é a nossa casa. Olha ela aqui, ó. Entrando em tua casa. Ih, caraca, tem um alienígena aqui na nossa casa vendo TV. Tem que falar com a Jenny, mas eu quero ver esse alienígena aqui primeiro. Ah, é o mano, cara. O vagabundo lá que nos ajudou, ó. Ah, ok. Como velho você acha que eu sou? Escute aí, Ball. Eu não sei o tipo de alienígena você é ou o quanto rápido você age. Eu estou fazendo minhas melhores guesses aqui. Você só foi embora por 5 minutos e você já disse a algum alienígena que ele poderia ir nos nos. Isso é o que você fez. Olha, eu sei que é um monte de coisa, mas nós precisamos ele salvar a sua espécie. Então, você acha que você poderia... Calma, Kelson! Tamo junto, meu querido, beleza? É, eu acho que vai ajudar, claro. Oh, porra! Tem bits, caraca, mano. Eu não sei o que é estranho ou não mais. Ei, eu não gosto de ir para tomar mal, então eu vou só falar aqui no cair depois. Eu não tenho que falar agora, mas... Pô, valeu demais, hein, Kelson. Foi isso estranho ou foi isso? Pô, mano, só fortalece. Muitíssimo obrigado, viu? A minha mãe é legal. De qualquer forma, vem falar comigo quando você está pronto para chegar no negócio. Olha o LROGAME chegando aí também. Caraca, mano, que da hora, da hora, da hora. Legal demais, LB. Vamos lá. Então, o que? Nós apenas nos pôr no fundo e começamos a procurar os policiais de G3, ou o que? Não estou certeza que você está pronto ainda. Eu quero dizer, eles não deixam você cair os grumpis e grumpis sem um nível 4 cair, não é? O que? Eu não sei. Bem, eles não. Talvez eu te enviar em uma corrida de teste primeiro, hein? Ah, ok, claro. Eu tenho apenas o que. Um gangsta local local chamado Nine Torg. Ela pegou o meu cacete favorito. Ela tem uma operação lá nos slums. Talvez você a matem e a minha cacete de volta. Então, vamos falar. Talvez eu te levarei para os grumpis para celebrar. Ok, então... É verdade, o Kelson. Foi lançado hoje, né? Você não conseguiu usar o Bounty 5000 para iniciar uma bounte. É isso que eu passei por todos os problemas de se arrumar. Ok, Jesus. Tá. Aí tá, utilize o Bounty 5000. Ok. Vamos ver onde ele tá, né? Eu consigo usar aqui o... Eu consigo usar o... Ah, ah, você realmente vai matar as pessoas? Na verdade, nós já matamos algumas pessoas, já sabe? Tá, ok, ok. Vamos lá. Então, de repente, nós esquecemos. Ok, eu acho que eu vou ficar por aí em casa e esperar para você fazer todos os seus pequenos murderos. Você está louca ou está orgulhosa? Ah, orgulhosa? Eu também quero matar os alíens malditos também. Ah, será que eu tenho que esperar ela terminar de... Tá, tudo bem. Vamos lá, volta. Espera aí, calma. Ih, olha lá. Olha o que ele tá assistindo, cara. Olha, vê se pode. Vai lá, não se preocupe sobre mim. Eu vou ficar bem. Talvez eu vou ver o que é o bebê de bebê aqui no espaço. Tá, ok. Aqui eu não consigo, é... Usar o scanner, né? Tá. Recompensas, né? La matriarca de la família Torg. Ela lidera uma família e... Tá, ok. Então, aqui dentro da nossa casa, nós temos aqui... Onde a gente pode escolher as missões aqui, tá? Tá, beleza. Deixa eu voltar aqui, lá embaixo não dá. Tá, então é essa aí. Vamos aceitar a missão. Ok. S***. Normalmente, essa porta abriria uma porta que te deixa passar por ela. Então, o que nós fazemos? Calma aí. A porta está aqui em Blim. Você quer ir embora por volta? A porta do slum não é muito longe daqui. Eu vou ter que ir até o subúrbio. Ok, ok. Vamos lá. Vamos avançando. Quem está chegando aí comigo aí? Espera, Gamer 14. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Bora lá. Cadê o scanner? O scanner... Tá aqui. Vamos lá, vamos lá. E aí? Será que agora eu vou conseguir passar? Vamos deixar eu passar ou não vão? Pô, beleza, meu querido. Muito obrigado, viu? Ó. Cara, eu vou falar pra você uma coisa. Tem muito diálogo. Opa! Obrigado pelo follow. Obrigado pelo follow, meu querido. Tamo junto. Blu é um color mais calmo. Isso é ciência. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu só queria que uma vez alguém falasse que eu sou mais calmo. Eu coloquei muito trabalho. Eu assisti todos esses tutoriales de pele que eu fiz. E eu fiz cirurgia, então eu tenho que poupar mais. Esse é o seu problema. Isso deveria ser effortless. Todo mundo pode sentir toda essa desesperação, toda essa tristeza. Tá, ok. Vamos lá, de volta. Eu só estou radiando por você. Por mim? Eu sou só o verdadeiro azul, todo natural, calmo, baby. Isso é verdade? Estou realmente uma causa perdida? Fique honesto. É certo, azul é mais buena. E o roxo está mais... Não, azul. Você não pode se juntar com o cara azul. Olha, eu estou desculpado. É só assim que é. Bora, bora. Não tem que ser tão bom. Eu sou bem frágil, sabe? Não se preocupe. Ele é fraco e desgastoso. Ele não consegue o que é para nós, pessoas raras. Desculpa por você falar com ele. Posso fazer isso para você deixar você usar a minha porta qualquer hora que você quiser? Preciso de passagem, dentro e fora do slum. Uau, realmente? Isso seria incrível, na verdade. Oh, tenha divertido usando a sua porta, porque a minha está aberta para você. Sim. Então, o que você acha agora, hein? Você ainda acha que eu sou burro? Sim, eu sou burro, mas eu tenho uma porta que você não pode usar. Oh, desculpa. Realmente. Mas, eu acho que está tudo bem. Você pode usar a outra porta. Eu acho que nós lidamos o melhor que pudemos, sabe? Galera, tem muita, muita fala mesmo. Muito diálogo. E tem horas que não dá para passar esses diálogos, tá? O que é isso? Vamos não matá-los, ok? Eu nunca estive fora. Oh, meu Deus. Ó, está aparecendo aqui, ó. Não posso disparar nele, né? Tá, ok. E aí, mano? Está triste? Fica rolando aí. E aí? Tudo bem aí com você? Descubra uma... Não estou interessado. Tá, objetivo ali, ok. Também não pode atirar. Ok. Caraca, olha esse aqui, velho. Meu Deus, mano. Gente, aquele ali, a perna dele. Opa! Ah, quase que eu... Ah, para, velho. O que é isso? O que é isso, cara? Ele me deu um chute. Oh, ele me deu um chute. Você tem que me dizer. Você está feliz agora? Ah, mano, ele chutou a gente, mano. Não posso fazer nada. Não é? Opa. Opa. Já era. Já era, fiote. Acabou para tu. Objeto conseguido. Tanque do DuraShield. É um traje. É levar até os vitales automaticamente depois de receber dano. Tá. Os inimigos podem soltar tanques que dão proteção extra ao teu traje. Legal isso, hein? Gostei. Gostei, gostei. Ah, parece que a gente está entrando aqui, ó, num dos subúrbios aqui, né? Live in the game. Spirex chegando com a gente. Muito obrigado a todo mundo aí. Valeu demais, gente. Então tá. Explorar os subúrbios. Caraca, velho. Olha que imagem. Olha isso. Cacetado, hein? E aí? Ih, caraca. Ele tem um olho só. Vamos falar com ele. Cara, ela falou que alguém matou o filho dela. E eu não sei se vocês viram, como os nós lá atrás. Mas é que ele chutou a gente. Quem tá chegando aí? Lady? Ô, Lady. Salve, Lady, minha querida. Como é que você tá? Opa, opa. Opa. Opa, opa. O que tá rolando? O que tá rolando? Sai, sai, sai. Oh, cacetado, aqui nós vamos. Eu acho que nós vamos ter que matar alguns desses soldados de Torque para provar o nosso caminho. Ai, caraca, que isso? Puto, cara. Chegou atirando por trás. Por trás, não. O que tem aqui em cima? Deixa eu ver. Elimine as formigas. Ai, cara, catapote chegando aí na área. Tamo junto. São formigas isso aqui? São formigas, velho. Tem mais, hein? Tem mais aqui, ó. Opa, estão tirando em mim. Opa. Vamos descer, vai. Uou, shit. Eita, não morreu? Ela não morreu. Pô, mas tem um monte, cara. Aê, boa, guys. Boa, boa. Opa, e aí, formiga. Vem aqui, vem comigo. Vem, neném. Ó, tem uma que é grandona aqui, hein. Eita, tem duas. Uou, shit. Já era, já era. Opa, chegou mais? Eita, caraca. Eu sabia que eu deveria ter matado. Eita, caraca. Tem formiga grande, formiga média, formiga pequena. Ó, galera, aqui, peraí, usaram o scanner. Tá, beleza, peraí. Tá. Ó. Parampas chegando com a gente aí, seja bem-vindo. Ó, tá pedindo aqui, agora, ali, pra gente falar com os nativos aqui, tá? Que isso? É um bichinho ou é um enfeite? Matei, cara, matei. Então, vamos lá. Tá pedindo pra gente falar com os nativos aqui na região, né? Eu tenho toda essa ótima informação que eu poderia compartilhar. Olá, aí, amigo. E aí, mano? Beleza, aí. É, o que estás fazendo aqui? Sabe onde está? É, vamos ser direto logo, né? Sabe onde está o 9 Torg, que é o nosso objetivo, né? Hum, boa, boa, guys. Tá, ok, então, ok. É o que é, né? O que é o Torg aqui, 9 Torg? É, você é um jovem antigo, pode nos contar um pouco sobre o 9 Torg? Quiet. Ela tem o ouro em todos os lugares. Ou antena, qualquer antiga que você está aqui com. Ela é realmente tão perigosa? Vamos lá. Eu quero dizer, ela é apenas um garrão. Só um? O que é com os outros 8 Torgs? Espera, então o 9 e 9 Torg é um counter? Há 9 Torgs? 9 clones, sim. E isso é só o que está faltando. Há ainda mais deles, mas eles sempre matam os outros. Lançando por dominância sobre o quê? O que é o que é o Torg? Esse mês, 9 Torgs em charge. No último mês, foi 14 Torgs antes de que eles mataram ela. Agora, 9 Torgs lutando com 5 Torgs. Isso nunca endere. Ok, ok. Diego chegando com a gente. Sabe, Diego! Eu tenho que ser honesto. Ei, obrigado pela informação. Tá. Uh, wise fisherman. Nos vemos mais tarde. Tchau, gente. Tchau, gente. Ok, galera. Tem muito diálogo. Muito diálogo mesmo. Vocês não estão ligados. Eu estou achando que o diálogo está excessivo. Excessivo. A parte do diálogo aqui, tá? Hum, espera aí. Para lançar e disparar. Ah, tá. Ok. Eu não sabia que a gente... Ou a gente não tinha isso, né? Mas, ok. Ó. Tá vendo? Você viu o que divertido foi? Eu não... Eu não... Eu não... Ok, eu tenho um tipo de tricolho diferente. O meu faz isso. Mano, você está aprendendo muito hoje, não é? Ok. Tá. 73 ali. Esse scanner é bem legal, né? Que ele acaba... Olha lá, olha o que tem ali embaixo ali. Deixa eu ir ali embaixo ali. E aí, mano? Beleza? E aí? Que que é isso? Tá, peraí, peraí. Encontre o esconderijo, né? Eu tenho que encontrar o esconderijo ali. Tá, ok. Vamos lá. Tá, eu consigo... Consigo usar isso aqui. De alguma forma aqui. Deixa eu ver. Eu acho que... Peraí, peraí. Cara, eu não sei se essa água aqui, se a gente... Se prejudica, se a gente usar essa água. Não sei. Peraí. Peraí. É que eu pulei aqui pra baixo. Pra vir aqui, ó. Eu queria falar com esse cara aqui, ó. Aí, aqui é... Deixa eu ver aqui, né? Peraí, calma. Peraí, peraí. Ok. Deixa eu passar pra cá. Ó, 31 aqui. Tinha um outro ponto aqui que eu teria aqui. Não lembro do outro ponto. Mas vamos por aqui, né? Tá, ok, ok. Tá, peraí. Isso aqui é o quê? É um tipo de transporte? Não, não sei. Ah, eu acho. Não é um tipo de transporte isso aqui, não. Não consigo pular até lá. Não sei se a água... Se a gente morre... Eu não tô querendo pular nessa água, cara. Tá. Tem que segurar o botão pra ela poder girar. E essa parte eu não tava... Entendendo essa parte, tá, ó. Então você tem que apertar o RB pra ele poder girar. Eu pensei que ia andar na água, no troço aqui. Tudo bem, vamos lá. Scanner. Scanner, o jeito tem que vir pra cá, ó. Calma aí, não pegue. Eu tenho uma ideia. É outro tricô. Minha pequena espalha. Tente atingir ele com a minha Globshot. Tente seu tempo e atire o direito. Tá, calma aqui. Peraí, peraí, calma. Mantenha pressionado. Eu tenho que ser paciência, porque é a minha Globshot. Peraí, é aqui, ó. Peraí, calma. Aqui, ó. Ou é aqui, né. Eu acho que é com certeza esse dispositivo que vai nos levar lá, ó. É... Para pedir o disparo-viscoso em que... Tá. Ok, vamos lá. Vamos tentar aqui. Ó o carro chegando aí. E aí, Carlos? Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Bom dia, bom dia. Vamos que vamos, né? Tá, vamos ver aqui. Vamos, vamos, vamos de novo aqui. Vamos tentar de novo. Tá, ó. Opa. Calma, não fica nervoso. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca. Minha Globshot é a minha signature coisa. Pôr ele daqui pra lá, será? Vamos ver. Não. Tá falando pra mim ter paciência. Eu já tô perdendo a paciência. Nada, né? Meu, essa arma falante tá me deixando um putaço. Tá, ok, ok. Meu Deus, arma. Fica quieto um pouco, filha. Fica quieto um pouquinho, arma. Por favor, fica calada, filha. Ela não deixa a gente pensar, cara. Ela fala demais. Meu Deus do céu. Olha que... Cara, que coisa... Ao mesmo tempo que é lindo, é estranho, né? Olha isso. Cacetada. Ok, vamos lá. Formigas nos atacando. Formigas. Formigas. Oh, shit. Tem pai, tem a mãe da formiga, tem a tia da formiga nos atacando. Poxa, esconde não. Vem aqui comigo. E aí, Diego. Tamo junto. Não estoura isso aqui. Eita, chegou mais. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, eu tenho que vir pra... Eita, tão atirando em mim de novo. Da onde? Da onde? Eita, tá aqui. Eita, caraca. Meu Deus, eu estou morto. Meu Deus, eu estou morto. Por favor, por favor, não me matem, por favor. Explore a lavanderia. Ok, isso tem que ser o caminho para o 9, Torque. Vamos continuar. Oh, isso é o Luglox lá. Tem geralmente alguma coisa boa luta dentro, mas nós precisamos de algum tipo de dispositivo para abrir ela. Ai, cara, eu adoro atirar dessas coisinhas aqui. Explore a lavanderia. Tá falando aqui pra gente. A lavanderia aqui, com certeza, ó. Opa, 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 opa. Ei, cuidado com os mercados. Oh, oh, oh. Hold up a bit. Vamos a ouvir. Eles vão estar aqui em volta. Just, just paciência. Oi, f*** você. Eu estou cansado disso. Eu quero te ter menos alguém de um seuuente. Oh, eu acho que eles estão falando de Jeanite. Ah, f*** você. Tinha. Rê. We've had enough of your bullshit Yeah, it's your fault Stemulax is dead I was in love with him Did you know that? I loved him And now his hands cut off Just the way it should be, fuck him Hey, guess what? I have another secret trick you can use The power of negotiation Let's try reasoning with these guys, knock on the door Tell me how you want to play this Fuck you insufferable fucking cunts When I'm loose, oh, you're not gonna want to see What kind of shit's gonna happen Fuck you, I should just toss you into sludge Baby, it can kill you He's just trying to get to you Thanks, Han You really know how to tell me that You know, I think it's a good thing Stemulax died, because I found... Oh, bitch Who's there? Who are you? Hey, hello there, friends Oh, I think it's the buyer Hey, are you the buyer? Sim, I'm here to wash my clothes Oh, yeah, we're here to... Uh, buy a knife? You guys are selling a knife, yeah? Oh, perfect You're really late We were starting to get worried Just go with it, no shooting All right, here's the product A genuine talking knife I gotta be honest with you He's a real piece of shit He's extremely violent He basically only talks about wanting to kill people In very disturbing ways Fuck you, I'm gonna carve out your anal cavity Gonna make it three times as big Your shit's just gonna drop right out of there See what I'm talking about? Oh, a perfect That's exactly what we're looking for Yeah, yeah, great Go ahead Feel free to inspect it Try him out See how he feels in your hand Yeah, yeah, fucking free me Let's go Let's go psycho on these fuckers Oh, fuck yes, thank you Pleased to meet you I'm Knife Now use me, use me Let me fucking stab Oh, fuck yes Fuck yes More, more I need more stabbing Hey you, listen Point me at your raw, fleshly little tummy And jab me right into there Let's get all those guts torn up Let's see that fucking red gook spill out I can't stop now Oh, that's a pass for us Is this really the knife Jean was talking about? Jean? Did you just say Jean? Okay, change of plans Bring me to Jean So I can fucking decapitate him Wait, what? Why? He sent us to rescue you Oh, that's rich There's no way I'm forgiving him though For leaving me with that fucking Ninetorg He's dead to me Huh? You know Ninetorg? We're trying to kill her Oh, perfect Finally we're on the same page Let's kill Ninetorg Then, Jean Okay, definitely Ninetorg But let's put a pin in the whole Jean thing How do we get out of here? With my tetherability I'm more than just a knife, you racist I can tether too Look up and latch on Here we go Fucking cool, right? You've got to use me to swing across this sludge Oh, fuck yeah Not as good as the seven That's pretty good Oh, right Where are you next? The sludge works process in plant Ninetorg was talking about some traders Gente do céu E aí, Fael? I don't know There's too many now There's too many Torgs How many clones are there? Who the fuck cares? Stop thinking so hard And just look for the big sludge works sign I want to stab somebody Oh, a arma já falava uma barbaridade A arma que é essa aqui, oh Agora eu tenho um canivete Uma faca Ela fala muito, velho Meu Deus Como que eu vou aguentar esse jogo Com esses dois falastrões, velho Ó, no scanner 17 metros, ok Peraí, 34 metros ali, ó Tá Boa, eu sabia que tinha alguma coisa dentro de vocês, meu Eu sabia Eu só não tava conseguindo entender, tá vendo? Esses quadradinhos Você chega lá e pô Ou então eu não tinha faca ainda, né? Pra onde eu tenho que ir agora? 55 metros ali, ó Olha Vou falar pra vocês Não é coisa Eu não sei Pra lá não tem nada É pra cá, né? Eu não sei como é que a gente vai sobreviver Com esses dois falastrões aqui, tá? Mas vamos tentar, né? Eu digo currante porque eles estão sempre matando os outros por um ponto alto Você sabe como é que é com os quadradinhos Tô pensando como que eu chego até ali, né? E aqui eu tenho que ter alguma... Deixa eu ver, será que isso aqui desce? Não Tá, desceu Ah, ok, ok Boa, guys Tá, eu tenho que ir pra lá 32 metros Ok Tá Vem aqui, bichinho Vem, bichinho Dá pra mim mais? Tô com medo demais ali E eu morro aqui, né? E eu caia Será que eu tenho que atirar nele Atira nele pra ele vir pra cá É, se atirar nele, ele vem pra cá um pouco, ó Vem Tá, será que eu posso pular e... Tá, ok Eu tentei Eu não sabia se eu ia morrer ou não Mas tentei, né? Ah, sim Ah, cara Faça isso cada vez Nunca fire o Gatleon de novo Por favor Use-me por matar agora Com as formigas Cara, as formigas aqui são terríveis Oh, shit Vai, vai aqui, ó Toma Toma essa, formigão Rapaz, a faca Ela é bem legal Porque ela já é Um só É hit kill A faca é bem interessante Pra onde eu tenho que ir agora? 27 metros aqui à esquerda É isso? Oh, hey, tem algum Gaterol Isso vai ser... Oh, graças a Deus Ok, fede-me aquela Gaterol, baby Vamos, põe-la na minha boca Olha o T-Luid aí Exclamação jogo, T-Luid Digita aí Hum, olha isso, cara Dá, você consegue Deixa eu ver Caraca, que da hora, meu Dá pra comer isso aqui Pena que não dá pra levar mais, ó Preciso falar com tu Beleza É... Ó, pra saber mais do jogo Exclamação jogo, tá? Caraca, velho Olha isso aqui Modificações Melhorias a gente consegue fazer na arma Melhorias, ó Eu consigo mexer na arma aqui Olha que da hora Disparo viscoso Tá Tá Objetos Discos de transposição Cacetado Olha isso Caraca, velho Que da hora Isso aqui Tá, eu preciso ir pra lá, ó 78 metros ali Olha que top, gente Olha isso aqui Cara, eu apertei Ali sem querer Dá pra você ficar Eita Nossa, que isso Que isso, mano? Que formiga abusada Ah, não Que eu caí na água Não pode cair na água Vocês viram ali Que eu tomei dano Quanto tanto de formiga? Quanta formiga, gente? Vem cá, formiga Vem cá, formiga Vem aqui, formiga Ah, filha da mãe Caraca, mano Tem bicho voador agora Tem tudo aqui, ó Eita caceta Não, esse aí é nosso amigo Derruba esses voadores Primeiro Boa, boa Derruba Caraca, mano Olha o tanto de formiga Velho game na área Salve Toma Toma essa na orelha Vai Caraca, mano Acabou Gente do céu Quanta formiga Rapaz Peraí, peraí Eu tenho que ir pra lá, ó Trinta e nove metros Só que eu quero dar uma explorada Opa, alguém tirou em mim? Não Não sei, não sei Quero dar uma explorada aqui primeiro Pra ver se eu tenho colecionável Aquele cabeçudinho, quadradinho lá Não tem aqui? Pô, não tem, cara Tudo bem, tudo bem Vamos ver Ó, aquilo ali, ó É, mas não dá pra gente Coletar Eu já tenho, né Achei Olha ele aqui, ó Ó, gente Tá vendo esse aqui, ó Esses quadradinhos aqui Quando você pega a faca Você pode estourar ele, ó Tá vendo, ó É um baú Isso aqui é um baú, tá Então Dá sempre um olhado em volta Do cenário Pra você ver Você consegue Depois que você Pega a faca Você consegue Praticamente abrir eles no meio aí E coletar o que tem dentro, tá Vou dar uma explorada Pra ver se tem mais aqui, beleza Mate-los As formigas A gente matou, né Beleza Agora eu tenho que encontrar O T9 lá, né Pra onde eu tenho que ir? Pra cima Ah, elas que estão atirando em mim ali, ó Ah, eu caí na água Caraca, caí na água Não pode cair na água Tem uma sequência aqui, parece Que eu vi aqui, ó Peraí, peraí, calma Ah, é ali, né Hum, é aqui, ó Tá, então eu posso vir aqui Ah, tem mais um aqui, gente Olha ele aqui, ó Tá vendo, ó Ó, RS Ó Boa, hein Aí, agora aqui, ó Eu preciso chegar ali em cima, né Eita Tá Tá, mas aí eu não tô Deixa eu ver Que lugar é esse aqui? Tem tipo um transporte aqui, ó Tá, pra subir aqui Acho que pode vir por aqui, então Aê, cheguei Nossa, olha isso Aí parece uma granada, tá vendo, ó Quando você joga ali Vocês viram isso? Bem legal, gostei Ó Ah, eu tô sem Deixa eu pegar aqui, ó Peguei, coletei Ó, ó Granada, ó Ah, legal Só que é meio demorado, né Demora um pouco pra poder Vamos ver, ó Ó Tá, o dano é efetivo Tem alguns que Tem alguns que levantam, né, meu Tem alguns que levantam, então é meio usurrução Do lado Entrei no elevador sem querer, pô Ah, eu nem queria entrar no elevador agora, já entrei Tá bom Eita caraca, que é isso? Ih, rapaz, essa aí é a nove Torg Entendi Acabou Tudo bem, tudo bem Que caraca Jesus, é tão gross, você até ganhou ali O que ela fez ali? Cara, eu não sei o que ela fez, mas ela tá usando um raio Cara, o que é que ela fez aqui, velho? Eu acabei caindo na água Tomei um baita de um atraso E ela tá aqui de novo, ó Nossa, toma Corpo pra cor Ah, velho Quando ela vê que ela tá tomando muito dano, ela corre Ela corre, velho Nossa Ó, quando ela vê que ela tá tomando muito dano, ela não fica Volta aqui, volta aqui, tia Ah, ela tira Ela tira a plataforma, entendi Tá Tá Ela remove a plataforma E a gente tem que sobreviver Até a hora que a plataforma volta Cadê ela, cadê ela Corpo a corpo Corpo a corpo é a melhor arma, gente A faca, a faca, ó A faca Caraca, mas ela já tava quase morta Eu não entendi O que que ela fez aí, cara? Tá, voltou Ae, ae, ae Ae Que isso, brabíssimo, cara E aí Nossa senhora De Luca De Luca Gamer chegando Caraca, velho A gente já pegou a A nossa amiguinha aqui, ó Vamos só pegar isso Oh, meu Deus Eu não posso olhar Eu não posso, eu não posso Então eu ainda vou fazer um monte de crime Mas nós estamos Ok, galera Após um pequeno bug que deu aqui no jogo A gente não tava conseguindo Interagir com o personagem Era só apertar o RS Mas Deu certo A gente conseguiu Tá E agora vamos lá LB Ok, ok Falamos com ela Eu pensei que a gente ia soltar ela aqui Mas Não é isso Tá Ok Tudo bem Entendi Agora ali a gente tem a saída Só que eu quero vir até aqui Pegar isso aqui, ok Olha lá, ó Tá vendo, ó Aperta o RS É um baú Simples Não tem segredo aqui Não tem segredo E aqui você consegue sair Eu só não entendo por que que eu Ela não quer que a gente solte ela, né Engraçado isso E aqui a gente sai, ó Ok, vamos lá Vamos lá e virar a nossa primeira bounte Ei, você sabe Isso foi um monte de bounte Houve um monte de bounte Eu quero dizer Não se preocupe Não se preocupe Mas foi muito legal Sim, não é ruim Isso foi um bom E eu sou um especialista de bounte Eu não posso esperar Para ver o cara de Gene Quando ele vê Que nós tiramos isso Vamos voltar para o túnel do slum Ei, você acha Que você ia ser No chão Eu não sei por que Esse cara ainda Bateu atingir Eu quase me sinto Aqui, na verdade Já teve combate de novo Mas Aqui está Está falando para a gente Retornar para a nossa casa, né Vamos ver se aqui vai abrir Está verde, ó Está verde aqui Vamos lá Olha a Lizzy Ah, o nome da nossa Eu acho que a irmã é Lizzy, né Pensei que era a Jenny Jenny eu acho que é aquele Vagabundo lá que Está nos dando informações Acho que é aquele cara lá O exterminador está com a gente aí Seja bem-vindo Tá, vamos ver aqui A gente voltar para casa Deixa eu ver 35 metros aqui Só para pular aqui Será que eu vou morrer? Não, né Não Tá, peraí Calma 18 metros Tá, a gente teria que passar Para lá, né Então Aperta aqui, ó Tá, está aqui, né Beleza, bora Tá, abriu aqui De novo Na verdade a gente Acabou voltando aqui Para essa área, né Eu preciso ir para lá Faca que fala Fica quieta Fique quieta, fique Tá, 25 metros Então a gente vai ali em cima Ok Tá, beleza Vamos lá A gente tem que retornar para casa Após a primeira missão Que a gente fez aqui no game Ok Estamos voltando aqui Ok Cara, a gente acabou de fazer a primeira missão do game A gente viu Que o jogo é bem divertido Bem divertido mesmo Nossa casa é Nossa casa é ali, não é isso? Vamos voltar aqui para casa É aqui, não é? É aqui, ó Cara, eu não sei se a gente vai ter diálogo aqui Mas eu queria fazer o seguinte Aqui eu gostaria de finalizar agora A gameplay inicial A gente teve um pequeno bug lá atrás Acabei resolvendo Olha, o jogo está muito É... Muito divertido Muito divertido É um jogo que ele proporciona É... Você andar pelo... Praticamente aqui Tudo ao redor Né? Essa arma que fala aqui Ela é tagarela demais Além A gente ter aqui também A nossa faca Cadê? A faca aqui A gente consegue pôr ela aqui Deixa eu ver É... Eu não vou conseguir pôr ela agora aqui A gente não está interagindo com ela Para ela poder Subir Nos locais que a gente tem Ela funciona muito bem nesse aspecto E galera, olha Se o jogo tivesse Legenda em português PTBR Eu daria uma nota Nove Ou até nove e meio Para o jogo Faltando a legenda em português PTBR Eu daria uma nota sete Para o jogo Mas Mesmo assim Ele vai proporcionar Bastante É... Jogabilidade De horas Né? Quem quiser comprar o game Vai ficar o link Para vocês aí Tá bom? Então gostaria que você Deixasse aquele like Ativassem o sininho Compartilha muito Com a galera de vocês E não se esqueçam De se inscrever No canal do Nobrega Que é isso que ajuda a trazer Ela fala pra caramba Gente O jogo inteiro E quando começa com a faca Que fica do nosso lado esquerdo É pior ainda Tá? São muitas falas Muito texto no jogo Então se acostumem com isso Tá? Infelizmente Então como eu tava dizendo Não se esquece de se inscrever No canal do Nobrega Que é isso que ajuda a trazer Conteúdo de qualidade Fechou? Valeu Tamo junto galera